E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife e é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês Estávamos jogando o modo Battle Royale, que é tipo um Hunger Game do H1Z1 ontem Em galera, em 4 pessoas, éramos eu, Drizzi e Huberto e Dodoria, tá? A gente, quando, quando a gente foi jogar um time de 5, um team up de 5 pessoas A gente entrou no time com um gringo aleatório, ele era do nosso time, então nós 5 tínhamos que sobreviver a mais de 115 mortes no final das contas Só que na hora do começo do vídeo, a gente já começou a zoar falando que a gente ia matar o gringo Bom, vamos matar o gringo, ele não é dos nossos, vamos matar ele e tal, não sei o que, zoamos e tal E aí a galera do chat se empolgou e começou a mandar matar o Drizzi, e começou a mandar matar o gringo e não sei o que E a zoeira ficou descontrolada, e aí tivemos o nosso momento Viva Dilma Eu não vou falar mais nada, mas eu recomendo realmente que vocês assistam até o final Porque a live de ontem foi extrema, eu chorei de dar risada, é sério, vocês vão ver agora que o chorei de dar risada foi muito bom E se você não quer perder as próximas lives, azul.tv barra patife, cria uma conta, dê follow lá na live Inclusive lá tem esse vídeo aqui completo, são quase 3 horas jogando Mortal Battle Royale Então se você curtiu, eu recomendo realmente que você vá lá assistir porque é muito engraçado Agora chega de falar, assiste o vídeo até o final que eu garanto que vocês vão rir pra caralho do mesmo jeito que a gente riu ontem Isso aí pessoal, muito obrigado, tamo junto, abraço, até a próxima, valeu Valeu Vamo encontrar um gringo Nossa, olha mais um lago pra gente atravessar Mano, tem 17 players, nós somos em 5 no time e tem 12, cara Sim, mano, a gente tem sim, cara Mano, a gente tem muita chance de ganhar Não executa o gringo, executa perto do final Não é, executa o gringo, executa perto do final Quando for pra acabar Quando for pra acabar, a gente bate aí Vai faltando um cara só, a gente bate aí Caralho, vamo, vamo Vamo que vai fechar muito forte Vocês tão ligado no karma Tão ligado no karma nesse jogo, né mano G4, tá perto já? Ô, namoral, não vou matar o gringo não, mano Vamo matar o gringo não, vai No final, se ele ficar... se ele não for bem comportado, a gente mata ele Tudo depende das cores da bota dele, se forem pretas eu mato, velho Os caras são muito filhos da puta, velho Continua o West, continua o West O West só? Ah, vê se tem lago nisso daqui Acho que tem que ser SW, né É, é SW, é um pouquinho SW SSW na real WSW, WSW WSW É, WSW Qual que é o WSW pra cima aqui? É, aí É que não é tão pra baixo, nem tão pra cima Galera, WSW seria sul E o West A última vez que eu fui voar com Gilberto, eu capotei Entenderam? A gente tá do outro lado da montanha Tá no seu lado esquerdo Mata o Driss, esses caras são foda, cuzão Vou deixar, vou matar o gringo Puto, o gás começou Caralda, viada O Driss no meio desses mato aqui, que pânico Ó o gringo aqui, é o gringo ali do outro lado? Não, né? Ó o gringo na esquerda É, na esquerda Hey, hey Bork, hey Bork, we're here Hey, come on, dude Caralda, ele tá aqui, sério mesmo? Caralda, cês vão salvar o Bork, cês são um bonzinho mesmo Não mata, né? Não mata, não mata Haaaaaaaaa Bye Okay Wtf O que que ele falou O que que ele falou to com bl financing Vai embora, vai embora Vai embora, vai pega da na boca Eu nunca vi mais, Gregor. Mano, mano, eu achei que o Gilberto deixei ele dirigir, tá ligado? Ele falou, ''We're here, we're here, come on.'' ''I'm kind of, okay, right?'' ''Não, eu tô voltando, eu te derrubo.'' ''Volta, volta, volta, o carro capotou.'' ''Ah, não, 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 não.'' ''Desce, desce do carro e corre pro longe.'' ''Eu não consigo descer, gente.'' ''Aperta aí olhando pro carro, aperta aí olhando pro carro que ele vai explodir.'' ''Nossa, eu falo que esse jogo tem o Karma, eu falo que esse jogo tem o maior Karma do mundo.'' ''Não, a gente não botou dois carmas, né?'' ''Não, mano.'' ''A gente tá safe já, né?'' ''A gente tá safe, tá safe.'' ''Cara, mano, tem 17 players só, cara.'' ''Eita, caralho.'' ''Vamos pro W, eu achei.'' ''Mano, o que vocês fizeram, eu vou matar vocês, cara.'' ''Meu, esse cara mataram o gringo e explodiram dois carros, que filha da puta, velho.'' ''Meu Deus, eu sabia que eu ia ter chegado.'' ''O que que o gringo falou, mano?'' ''Tocou o jogo mutado.'' ''Fuck me, tipo...'' ''Ué, como...'' ''Foi muito errado.'' ''Mano, e o pior é que eu nem ouvi tira, tá ligado?'' ''Eu vi o cara ir na direção no carro, de repente ele desmaiou só.'' ''Ai, eu não posso rir, eu tô passando mal, eu não posso rir, porque eu vou folgar minha avó, minha mãe, minha irmã.'' ''Mano, caralho, foi muito engraçado isso, tio.''